Boa tarde gente, trazendo para vocês aqui no cerrado aqui mais uma novidade, o cipó prata. Esse aqui gente, está com seu fruto, não é uma fruta comestível, claro que não, mas é um detalhe, está vendo? Da semente dele aqui, vou considerar também uma fruta aqui do cerrado. Esse aqui é a semente dele, muito bonita. Detalhe do cacho. Aqui pessoal. Gente, essa planta aqui também, ela é uma planta considerada medicinal. Eu até postei ela no meu canal de plantas medicinais que curam. Se vocês procurarem lá, plantas medicinais que curam cipó prata, vocês vão ver a importância dele como remédio. Beleza pessoal? Mas essa novidade aqui para vocês, da semente dele aqui, muito lindo, está vendo? Cerradão bonito que eu estou aqui, cerradão mesmo. Aqui tem ele de flor, vou mostrar para vocês aqui, ele de flor aqui. Você vê que lindo. É isso aí gente, um abraço a todos, até mais.